Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desativar, como bloquear as notificações do aplicativo Instagram Lite no celular Android. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de eu desativar as notificações e acredito que a primeira forma dê para fazer em outros celulares Android e outros celulares Samsung, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui em aplicativos e vamos procurar aqui nessa lista Instagram Lite. Eu clico. E aqui gente, eu venho em notificações. O meu está ativado, está para exibir notificações, mas eu quero desativar. Então eu venho aqui no canto direito, nesta bolinha onde está a faixa azul, eu clico e pronto. Estão desativadas as notificações do aplicativo Instagram Lite. Vou ativar novamente para ensinar a segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo Instagram Lite. E venho aqui neste ícone círculo, eu clico. E aqui venho novamente em notificações. E aqui eu venho em exibir notificações, eu clico e pronto. Certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.